Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice. Eu sou a Alisson. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vlog de hoje a gente vai mostrar o quê? Comprinhas. Não, é bem comprinhas. É como que a gente vai fazer o nosso novo cenário de fotos, né? Isso mesmo. Porque desde o começo da pandemia a gente teve que se virar e arrumar um cenário pra tirar foto em casa, né? Mas aí agora a gente meio que enjoou. E a gente tá tirando foto fora de casa agora, com segurança, né? Longe de todo mundo. Só que dias chuvosos como o que está hoje, aí a gente precisa de um cenário, né? É, detalhe que tá chovendo desde... Hoje é segunda-feira, tá chovendo desde sexta-feira. É. E quatro dias que a gente não conseguiu fazer fotos, então fica meio difícil. Eu ainda consegui, acho que na sexta-feira eu ainda consegui tirar foto. É. Né? Porque aí depois começou a chover e aí não parou mais. Dá umas paradas, mas tipo, é um risco que a gente não quer correr, né? É. Não precisa também. Aí a gente resolveu comprar umas coisinhas aqui, que a gente teve umas ideias, né? A gente teve umas ideias meio brava lentes, né? Pra gente mudar o ambiente. E aí a gente saiu a comprar... Acho que sábado foi que a gente foi comprar. Foi sábado? Foi sexta-feira. E aí a gente não mostrou porque a gente só vai mostrar aqui o que a gente comprou e vai mostrar como é que a gente vai fazer e tal. É isso que a gente vai mostrar hoje pra vocês. Aí a gente sumiu porque a gente tava viajando e depois que a gente voltou, demora pra pegar no tranco, né? Aí desarrumou a mala e volta a rotina e agora vai. Agora vai, né? Tá sempre assim, agora vai. Mas aqui, ó. A gente sabe ser embaixo. É. Na verdade, a gente não colocava ele no suporte que a gente tem, ele fazia meio que um fundo infinito, assim. Isso. E aí no chão a gente usava esse aqui, ó. A gente usava lençol, né? No chão. Só que esse chão aqui, ele é muito feio. E aí a gente arranjou uma solução. Vai lá mostrar a solução. Tcharam! A gente comprou essa manta. Manta de vinílico. Dá aquelas que tu pode colar, né? Mas no caso a gente não vai colar. Essa aqui é bem grossa. A gente achou aqui na Alfredo Clars, aqui em Monharo. Porque isso aqui não dá, olha só. Isso aqui era pra gente usar de fundo. Tá tudo sujo, coitado. Pode tirar isso aí pra nós. Aí aquela mesinha ali, ela já estava aqui, certo? A gente só tem que dar um jeito de tentar limpar ela aqui, ó. Eu acho que sai. Depois a gente vai tentar ver se sai. Eu mostrei nos stories eu fazendo um backstage de um Reels, né? De uma foto que eu postei no feed. Quem me acompanha lá viu, né? Quem me acompanha já me segue lá no... No Instagram é França Feliz. Daí eu mostrei que eu usei essa mesinha. E aí eu tive que colocar um negócio em cima daquela mancha, né? Porque daí é complicado. Aí o que mais que a gente comprou? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente comprou um tapete. Que está ali. Agora a gente abre pra mostrar. E aí depois vocês vão ver todo finalizado. Comprei esse aqui. Que eu não sei como é que chama isso aqui. Não sei se tem nome. Mas é esse troço aqui, ó. Desse tamanho assim, gigante. Que a gente vai colocar nesse vaso aqui que a gente já tinha com as pampas. Só que eu meio que enjoei das pampas. Porque todo mundo usa tal das pampas. E aí eu quero mudar o mood. E aí eu resolvi comprar esse aí e umas outras flores que tem aqui. Então daí a gente comprou esse aí. Eu comprei alguns tecidos também. Eu vou dar toda a dica pra vocês, gente. Dá todo mundo... Como é que é? Um chá de... Um chá de... Como é que fala? Uma colher de chá. Uma colher de chá pra vocês. Só pra vocês saberem como que é o negócio, né. Que daí a gente tem que estar modificando. Eu resolvi mudar um pouco o meu Instagram. Porque eu achei que tava muito nada a ver. Tipo, começou a pandemia. Eu não era eu, acho, no meu Instagram. Tipo, os looks tava... Mesma coisa de sempre, assim. Super criativos e diferentões. Só que as fotos eu não tava gostando. Porque a gente tava fazendo aquele fundo. Vou deixar aqui pra vocês verem. Que era só o lençol no chão. As pampas no canto. Então eu não tava achando legal. Aí eu dei... Aí a gente conversou, né. Eu e o Alisson, né. E aí a gente resolveu mudar. Fazer essa mudança aí. E vocês vão acompanhar agora. Depois nós vamos montar tudinho aqui. E vocês vão ver. Mas eu comprei esses tecidos aqui. Esse xadrez. Né. Vestir que eu amo. Verde. Vocês sabem que eu vou ver. Aí comprei um preto e branco. Pra fazer foto de detalhe. Porque eu gosto de cor, né. Aí comprei esse preto e branco aqui em chevron. E comprei um colar. Foda. E daí eu acho que vai ficar bem legal. Tipo, fazer foto de detalhe. De calçado. De bolsa e tal. Sabe? Então acompanhem lá no Instagram. Que aí vocês vão ver tudo. E aí agora a gente vai começar a arrumação aqui. E aí vocês vão ver como é que vai ficar no final. Né. Isso mesmo. Top, né. Uhum. Já colocamos aqui a manta, né. De vinílico. E colocamos o tapete. Não tá dando pra ver aí. Mas depois a gente mostra pra vocês. Agora a gente vai arrumar o nosso vaso. Aí a gente comprou essas perdas aqui pra colocar ali. Pra as plantinhas ficarem bem certinhas. Né. Já ajuda aqui. Aí agora a gente vai arrumar isso aqui. Pega as outras florezinhas ainda mais. Ele é muito grande. Eu acho que quando foi passar lá no lojo. Deu na cara da moça. Da atendente. E aí gente. O que que vocês acharam? Agora a gente tem que limpar ali. Tá sujo como eu falei pra vocês. Eu gostei. Achei que ficou legal. Bem coloridão. Depois a gente vai mostrar aqui. Com o patinho. Como é que ficou. Aí eu comprei aquele quadro ali. Pra colocar. Só que faltou um pequeno. E aí eu não gostei. A loja de torre pra fechar. E a gente não gostou de nenhum também, né. O Ars também a gente fez comprar um prato dele. Pra todos eles. Olha de fofinho que ficou. Esse aqui é o nosso tapete. A gente comprou no mesmo lugar que a gente comprou a manta. Na Alfredo Quais. Aí o resto tudo foi esse aqui. E as flores foram na Maluvan. Até esse vaso também. E aí esse aqui também. Que a gente já tinha, né. Mas também é da Maluvan. Não sei que tipo de flores são essas. Mas aí a gente comprou. Tipo. Rapidão. Porque a loja ia fechar. A gente comprou esse compridão aqui. Aí eu vou pensar. Se eu vou deixar na mesinha. Se eu vou deixar no chão. A gente vai fazer testes, né. Pra ver o que fica melhor. Mas olha só. Olha mostrando de longe. Que lindo que fica. Aí a gente vai fotografar aqui. Quando a gente não conseguir fotografar fora, né. Porque está chovendo. Eu tô olhando o vinho que ficou muito lindo. E é uma boa ideia. Pra quem não tem muito onde fotografar em casa. E quer fazer foto bonitinha. Aí a gente pegou essa ideia. De comprar a manta, né. Aí não precisa colar. Só usar ela assim mesmo. Só apoiada no chão. E aí ficou lindo. Estou apaixonada louca pra fazer. Vários louquinhos aqui. Aí só vai ficar faltando um quadro menorzinho. Pra compor com esse aqui. Que daí eu vou procurar depois. E aí se eu achar, mostro pra vocês. Olha aqui. O Alex tá testando aqui. Olha isso. Nem parece que é o mesmo lugar. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui. Um behind the jeans. E aqui vai ser a foto final. Tá cagado, meu filho? A pose da quebrada dele. Olha só que massa. Nossa, amei. Ficou muito, muito massa. Top, né. Então fica aí uma dica pra vocês. Pra quem não quer investir muito, né. Não sabe o que fazer. Foi baratinho, né. Com a manta, vocês conseguem achá-la mais barata. Só que aí a gente achou que a mais grossa ia funcionar melhor. Mas tem, acho que a partir de 50 reais o metro. De vinte e poucos, né, na Leroy. A gente achou. É que a gente não conseguiu ir lá no final de semana. E aí, como a gente queria pra ontem, né. Pra não ficar sem fotografar. Como a gente queria pra ontem. Que a gente não queria ficar sem fotografar. E a sangria desatada, né. Quer resolver tudo de uma vez. A gente foi ali. Viu o que tinha ali. Mas, tipo, muito bom, né. Até se a gente quiser usar isso aí pra outra coisa depois. Colar em algum lugar, vai saber, né. Porque ele, na verdade, ele é colar em cima do piso. Daí depois, se você quiser colar ele mesmo. Dá pra colar. Ele fica como se fosse o piso mesmo. Sim. E não repare nas minhas olheiras, tá. Porque a pessoa acordou sete horas da manhã. Com o barulho da rua. Sete e vinte. Ele não acordou. É, não. No lugar, eu não acordei. O Alisson não acordou. Eu acordando, não consegui mais dormir. Mas olha que lindo. O nosso novo cantinho. Tô apaixonada. E eu queria mostrar pra vocês. A gente arrumando e tal, né. E aí, você me conta aqui se vocês gostam desse behind the scenes. Se vocês gostam de ver como é que funciona, né. A vida de uma criadora de conteúdo. Me contem aqui. Que daí eu mostro mais pra vocês. E o Alisson também está ingressando nessa nova profissão. Né. E aí, a gente quer mostrar e postar aqui no Instagram cada vez mais e mais pra vocês. Como de costume, vou mostrar meu look antes de... 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 Tantar ali. Eu vou... Eu vou passar, né. Pra mim poder tirar foto. Porque... Olha. Eu passei ele antes de usar. Mas aí a gente senta e coisa. Olha a bunda ali. Tô toda amassada. Daí não tem condição não, né. Mas a camisa é Renner. O colar aqui. E o brinquim são mil bijus. A calça é Zara. Estou apaixonada por essa calça. Super versátil, maravilhosa. E o papel de Zara também. E esse é o look do dia. Um dia chuvoso igual a esse. Olha isso. Tem nem condição, né. Ainda bem que agora a gente tem um cantinho novo. Pra gente poder tirar fotinhas. Estou muito feliz. Acompanha lá no nosso Instagram. A gente vai postar muitas fotinhas pra vocês. E é isso. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Olha o nosso cantinho lá. Não dá pra ver. Tá aí. Gostou? Gostei. Ficou muito bonitinho, né. Muito, muito, muito. Amei. E depois vocês vão ver lá nos nossos Instagrams. O cenário da área está um pouquinho diferente, né. Aí a gente vai modificando e tal. Pra vocês não ingiarem também, né. E é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado. De ver esse behind the scenes. De ver esse novo... Montando o nosso novo cenário. Não esqueça de se inscrever no canal pra quem não é inscrito. Dá um joinha e compartilhar pra ajudar aí na divulgação. Isso. Não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E não esquece de nos seguir no Instagram. Tá bom? Beijinhos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri